Oi minha gente, tudo bem com vocês? Estou indo embora, estamos indo embora Eu e o Sr. Júnior, né? Sim Eu juro pra vocês que isso é algo que eu nunca pensei que fosse acontecer, de verdade Essa decisão foi tomada há muito tempo, então a gente tava guardando É tanto que quem me segue no Instagram, inclusive me sigam, porque lá, querendo ou não, as coisas são um pouco mais no tempo real, sabe? Então quem me segue lá, viu que eu realmente tava dando indícios, às vezes eu comentava Que a gente tava vivendo algo em off, que a gente não podia contar naquele momento Mas que no momento certo eu viria a público contar pra vocês E essa é a novidade, a gente tá indo embora Não foi uma decisão que ela foi tomada por acaso, foi algo muito bem pensado E algo que realmente foi um direcionamento do Senhor Pouco mais de um ano atrás, a gente mudou de ministério, a gente mudou de igreja, né? O Senhor nos direcionou a viver um novo tempo, que é a igreja central Desde esse tempo, isso foi em dezembro O Senhor tem realmente feito em nós, assim, realizado na gente um tempo de aceleramento Tem muita coisa acontecendo É tanto que eu fico comentando com o Júnior Amor, como é que a gente vai contar? Porque são tantas coisas que o Senhor tem feito, assim, parece que é como se a gente realmente estivesse travado Eu individualmente e o Júnior E a gente enquanto casal também, né amor? E o Senhor, ele tem feito, assim, um aceleramento E tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Porque eu olho, assim, pro Júnior, amor Como é que a gente conta? Como é que a gente vive isso? E tem sido incrível, realmente é algo que o Senhor Queria fazer em nós E chegou o momento e ele, assim, não tá poupando o tempo Tudo tem acontecido, assim, sabe? E tem sido algo extraordinário de se viver E aí, em dezembro, a gente mudou de ministério Como eu já falei Quando foi em fevereiro Na nossa igreja, teve uma campanha de jejum Uma campanha super, super marcante Que muita coisa aconteceu na nossa vida E o Senhor confirmou muitas e muitas coisas Quando foi em janeiro Antes dessa campanha Eu e o Júnior, a gente fez uma viagem E aí, a gente foi pra casa dos nossos amigos E aí, eles brincavam com a gente, né amor? Tu lembra? Eles brincavam assim Ai, por que vocês não vêm pra cá? Era pra vocês estarem aqui Era uma coisa que passava muito na minha cabeça Mas era algo muito fictício Eu não vou mentir pra vocês É tanto que, ele pode confirmar Eu nunca, nunca na minha vida Virei pro Júnior e falei Amor, eu acho que seria bom a gente ir pra São Paulo Eu nunca falei isso Eu entendo, eu tenho ciência Que eu sou uma pessoa Eu tenho um propósito Eu tenho planos O Senhor tem coisas pra fazer na minha vida individualmente Mas também o Júnior, ele é uma pessoa à parte Ele tem o ministério dele Ele tem a vivência dele Ele tem o propósito dele Então eu jamais iria passar por cima disso, sabe? Foi algo que, desde que a gente casou Eu tinha isso muito bem entendido na minha cabeça Quando o Senhor realmente alavancasse o ministério O propósito do Júnior Eu estaria ali como uma ajudadora Como alguém pra apoiá-lo Como alguém pra estar do lado dele Não alguém que fosse fazer uma divisão E fosse olhar pra ele Olha, eu quero ir pra São Paulo Porque o meu trabalho é melhor lá Muitas outras coisas Eu me encaixo melhor lá Jamais, sabe? Num casamento é muito importante Que haja esse entendimento É uma vida a dois Porém, existem coisas que são individuais E elas devem ser respeitadas A partir do momento que o meu sonho Ele vai confrontar com o sonho E o propósito, principalmente Algo que a gente sabe que é de Deus pra pessoa Se isso vai de confronto Não tem como isso funcionar É muito complicado E nunca, nunca, jamais O Senhor, ele vai realizar uma coisa na sua vida Que vai ferir o propósito divino Que o Senhor tem na vida da outra pessoa Isso não existe O Senhor, ele une propósitos Então, isso sempre teve muito claro na minha mente Eu lembro que nesse tempo, né? Isso era janeiro de 2022, né? Não lembro Os meninos brincaram e tal E eu lembro que o Júnior, ele teve uma conversa também Com a Deise E com relação também a propósito Com relação, vocês sabem, né? Que ele tem um ministério junto com o irmão Que eles cantam É algo que, assim, muito diferente É algo muito nordestino Assim, eles nunca realmente acreditaram Que, meu Deus, um sonho tão diferente O Senhor vai usar isso como um propósito na nossa vida E é o que a gente tem visto acontecer Isso é resposta de oração Esse dom é um dom do Senhor Algo que Deus entregou pra eles E que antes eles nem imaginavam E aí, nesse tempo A gente voltou pra casa brincando, né? Meu bem, tu lembra? Aí ele, do nada, falou assim Amor, será se não é mesmo bom a gente vir? Eu lembro que ele disse assim pra mim Amor, eu tinha coragem Eu lembro que eu fiquei, tipo assim Quê? Tu veio ao meu lado, né? Sim E eu, tipo, eu falei isso Mas pelo teu lado Aham Meu, tipo assim, eu não pensei que ia Ah, em mim Pode ser que eu com meu irmão não acabe Pode ser que vai ser complicado Mas assim, teu trabalho Eu, cara, vou abrir mão disso Pra poder viver isso O meu primeiro pensamento é isso Amor mais a banda Por mim, todo mundo sabe Inclusive, a minha assessora e minha amiga pessoal Ela sempre brinca comigo Vã, já era pra tu estar aqui Tu se encaixa muito aqui Eu creio que você vai crescer muito em tudo Gente, entenda que assim Obviamente, o profissional é algo que pesa muito Mas eu não vejo só nisso É tanto que eu relutei muito Pra tomar essa decisão Até então, era tudo muito fictício Não era, meu bem Não era nada de tipo Vamos, não E aí a gente vai pular Pra parte que eu já falei Que teve o jejum Três meses depois Dois meses depois Fevereiro ou março Não me lembro exatamente E aí foi um tempo que assim O Senhor, ele esclareceu muito Com relação ao propósito Com relação a ciclos Com relação a tudo O Senhor, ele começou a falar Ele falou no coração do Júnior Mas no meu coração Em especial No meu coração E nas madrugadas que eu tive O Senhor, ele me confirmou muito Sabe? Eu vejo muito a história de Abraão O Senhor realmente ordenou pra ele Sai da tua terra Sai da tua parentela E eu quero plantar você Num novo lugar E eu vou fazer de você Uma grande nação Você vai recomeçar Num outro lugar Ai, já vou chorar E eu me... Nossa! E eu me emociono Porque, como eu disse É uma notícia feliz Mas também é uma notícia É algo que não vai ser fácil Pra gente Eu e o Júnior A gente tem muito vínculo Com a nossa família, né? A gente não sabe exatamente O que vai acontecer Mas a gente crê Numa ordenança do Senhor E eu não tenho dúvidas Eu não tenho dúvidas De que assim O Senhor, ele tá Ele tá abrindo Um novo tempo pra gente Eu já me sinto pisando Um novo tempo Eu vou precisar Crescer mais E a gente vai também Precisar Depender mais Só Só pisa Em lugares Inalcançáveis Quem entende O que é Obediência A uma palavra Que o Senhor te traz Se você obedece O Senhor tem muito Pra derramar E essa é a diferença Sabe? O Senhor tem muita coisa Pra fazer na minha vida E na sua vida Mas a única diferença É que é uma escolha Obedecer E nem todo mundo Tá disposto Nem todo mundo Tá disposto A pisar em algo Que não conhece Nem todo mundo Tá disposto A se lançar Realmente A vontade de Deus Isso que a gente Tá fazendo É realmente um salto Vamos lá Um salto assim Que ele é bem Ele é muito perigoso E que você não entende Nem o que vai acontecer Depois Mas você vai Sabe assim E eu sinto muito Que é isso que vai acontecer Na nossa vida E que já está acontecendo A minha vida É um milagre Quando eu falo De onde eu sou Muita gente Fica muito surpresa Fala Nossa Eu não acredito Você não se mudou Você não mora Em outro lugar Não Oito anos Vou fazer nove anos De internet Vocês entendem O que é nove anos De internet Estando numa cidade Muito comum Muito simples E o Senhor Ele não Ele não Ele não Ele não Ele não tem parâmetros Sabe Quando ele quer Algo de nós Quando ele quer Realizar algo em nós E que nós Estamos dispostos E numa posição De ser usados E numa posição De deixar fluir Não existe nada Que possa impedir Eu sou prova Vimpa disso Você não tá falando Com uma pessoa Que conseguiu tudo Tipo da noite Pro dia Sabe Você não tá falando Com uma pessoa Que as coisas Foram dando certo E ela mudou Pra capital E ela conseguiu Maiores Oportunidades Não Até o momento Que o Senhor Me deu paz Estando onde eu estou Eu fiquei Eu entendo Eu sei Óbvio Pensando apenas Pelos olhos Humanos Obviamente que eu sei Se eu já tivesse mudado Pra São Paulo Eu poderia ter alcançado Mais coisas Eu poderia estar muito maior Mas eu procuro entender Onde o meu coração Está O meu coração Ele não se resume Só ao material O meu coração Se resume Ao entender O que o Senhor Quer pra minha vida Naquele momento Porque todo mundo sabe Que material Não preenche É uma parte importante É É muito mais Sobre propósito É muito mais Sobre o que Aquilo que você faz O que que significa Qual o impacto Que aquilo tem Na vida das pessoas Até esse tempo Eu tive paz aqui Eu floresci Eu vejo Tudo que eu vivi Foi um sucesso Pra mim Foi um sucesso Pra mim Estar onde eu estou Ter tantas pessoas Que olham pra mim E me veem como Uma influência Uma influência Realmente de vida Não só de cabelo De moda De beleza De autoestima A partir do momento Que isso mudou Comecei a entender O direcionamento Do Senhor Assim como eu Obedeci até agora De estar aqui É o que eu vou fazer E eu estou feliz Porque Eu sei que o Senhor Tem coisas novas Pra nós E essa nossa mudança Esse nosso novo tempo Em São Paulo É algo que trará Frutos pra minha vida E pra vida do Júnior Frutos espirituais Em todas as áreas O Senhor Ele se encarrega Sabe Eu tenho a plena convicção Que a gente não vai Se arrepender disso E é um conjunto de tudo São dias felizes Dias mais difíceis Dias de adaptação Porque a gente só cresce Com a adaptação Imagina Eu e o Júnior Num lugar Sozinhos Claro Vai ser desafiador Mas a gente vai crescer muito Mas é que nem o Júnior falou Jamais olhem pra minha trajetória E olhem assim Ela tá indo pra São Paulo Olha que legal Não Eu preciso que vocês olhem Pra minha vida Como um todo Olha tudo Que o Senhor Já fez até aqui E o que Ele fará Com certeza vai ser Além Infinitamente mais Do que eu peço Do que eu penso Porque isso é bíblico Nunca o Senhor Decepcionou Alguém Que escolheu Obedecer E o processo Ele Ele nunca é fácil E a confiança E a obediência É o que Nos leva Ao lugar Que o Senhor Prepara pra gente Que é um lugar De honra É um lugar de honra Não é lugar De vergonha Isso tem um ano Que o Senhor Colocou no meu coração E eu lembro Que eu entendi Essa decisão Que realmente O Senhor Tinha um novo tempo E um novo lugar Pra nós Só que eu orando 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 O Senhor Também falou no meu coração Um outro porém Eu lembro nitidamente Que o Senhor Falou no meu coração Eu preciso de um ano Eu tô direcionando vocês Pra um tempo novo Mas eu preciso Que vocês fiquem Por mais um ano Porque a gente tinha Recém mudado De igreja Estava recém Entendendo tudo isso De ministério De propósito De tudo E o Senhor Falou muito Ao meu coração Eu preciso Que vocês floresçam Eu preciso Que vocês Criem raízes Aí é onde Eu coloquei vocês Agora Eu preciso Que vocês Criem laço Vocês realmente Vejam Esse novo Ministério Como família Mesmo Eu preciso Que vocês Tenham tempo Pra servir E esse ano Foi um ano Que realmente A gente olha Quando a gente Entrou E olha hoje Fazia muito tempo Que a gente Não tinha Esse sentimento De Eu estou No lugar Que o Senhor Quer que eu esteja Eu estou Em família Eu estou servindo Aonde eu preciso Servir Eu estou sendo Amada Eu estou sendo Discipulada Eu estou sendo Cuidada Sabe Por pessoas Pessoas Que são Inspiradoras Pessoas Que são Apaixonadas Por Jesus É isso Gente É assim É uma notícia Mas o Senhor Ele sabe As coisas Como a Andressa Falou Tem mais de um ano Que a gente recebeu Mesmo Essa palavra Que era um tempo Pra gente ir pra São Paulo E a gente ficou Um pouco assim Cara Mas a gente tem vivido Um algo tão bom Aqui na igreja Eu mesmo Eu falo sempre Que eu aprendi Mesmo a amar Amar mesmo A minha casa A minha igreja Me sentir Como uma comunidade Mesmo Uma família E eu ficava Senhor Mas agora Pra São Paulo E o Senhor Confirmou Que a gente tinha Que passar um ano Pra criar a raiz Aqui A gente não tinha Nenhum outro motivo Pra estar em Picos Sobre a banda Essa questão O Senhor Acalmou meu coração Porque o meu maior medo Era isso Era Acabou A população São Paulo Acabou Mas eu tive certeza Que não iria acabar O motivo Pra gente estar indo Pra São Paulo É pro trabalho Da Avandes Mas O Senhor Tirou o medo Do meu coração É lindo assim Sabe Eu tenho um chamado Do sertão Eu tenho um prazer De dizer pra Avandes Amor Eu tenho amigos Amor Nesse sertão inteiro Tem pessoas Que eu Deus me deu a oportunidade De conhecer E assim Eu continuarei Caminhando junto com eles Um grande amigo meu Pastor Hélio Mas ele falou Júnior Vocês não estão indo embora Deus está enviando Vocês pra São Paulo Aí eu fiquei curiosa Assim O que o Senhor tem De São Paulo Pra mim E pra Avandes Eu vejo muito Eu vejo nitidamente Assim O Senhor Ele vai fazer Digamos assim Ele tem Três obras Digamos assim Pra realizar Ele tem Obras específicas Pra realizar Na minha vida E no Júnior Como casal Ele tem Obras específicas Pra realizar Na minha vida Enquanto filha Enquanto serva E ele tem Obras a realizar Na vida do Júnior E consequentemente No ministério dele Com o irmão dele Isso pra mim É muito nítido Por isso que No meu coração Não tem medo Não há medo E não há egoísmo Pessoal assim Eu queria falar aqui Um negócio aqui Porque assim Esse vídeo mostra muito Onde está o teu coração Assim Ah eu vou chorar Porque o maior motivo Da gente estar Pra São Paulo É o seu trabalho É onde o Senhor Te levou Onde o Senhor Vai te colocar E eu fiquei Assistindo ali Aqui no lado Eu ficava Até fala de tu Eu até te falei E assim E assim Mostra muito Onde está o teu coração Porque fala praticamente De mim né Então mostra assim A preocupação Que você teve De não deixar Que o meu sonho Acabasse Que o meu ministério Acabasse Do nosso propósito E eu só quero Estar em posição De não ser Alguém que vai Atrapalhar Algo que o Senhor Tem pra fazer Sabe É o resto Assim O meu profissional Eu estou muito Muito feliz Mas eu estou mais feliz De entender que O Senhor vai se encarregar De tudo Eu não tenho dúvidas Que o Senhor vai se encarregar Em tudo Eu não tenho dúvidas De que todas as áreas Da nossa vida Serão preenchidas Enquanto a gente Busca o reino O Senhor Acrescenta tudo Ai gente Meu Deus Enfim Bem vindos A uma nova fase Verdade Olha Você vai acompanhar Muitas coisas Gente 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 Vocês vão acompanhar Absolutamente Tudo Imagina A nossa mudança A gente Procurando casa A gente Encontrando A nossa casa É porque A gente A gente ainda vai encontrar A gente já tem data Para ir Mas a gente está assim A gente vai encontrar A nossa casa Mas eu não estou Tranquila Porque todo dia Eu orar O Senhor Guarda a minha casa Mostra a minha casa Quando eu chegar lá Mas gente Imagina Que legal Vocês vão acompanhar Tudo Absolutamente Tudo Tenho certeza Que assim Grandes coisas Estão por vir Eu fico imaginando Como Como a gente conseguiu Tantos anos Amor No Instagram No Youtube A gente parou Durante dois anos No Youtube Mas produzindo aqui Pessoal É muito difícil Muito difícil A gente não consegue Tirar foto Fora de casa Sempre tira foto Em casa Mesmo Eu fiquei Meu Deus Como a gente já tirou Tanta foto Aqui dentro de casa Eu estou muito ansioso Para viver esse tempo Assim né Vamos ver Se a gente poder Passear lá A gente fala muito De comer É verdade A gente fala muito De comer Conhecer lugares Gente A gente vai levar vocês Em tudo A gente quer Sabe Conhecer muitos lugares Diferentes Comer Restaurante É tão legal Eu amo assistir Esse tipo de vídeo Vlog Gente Eu sou assim Eu tenho oito anos De internet Mas eu conto Nos dedos Os eventos Que eu já fui Sabe De eventos De blogueira De criadores De conteúdo Eu não tenho Esse contato Com ninguém Então isso vai ser Vai ser muito incrível Vai ser Imagina gente É como se fosse Um recomeço mesmo E eu estou muito feliz Para viver tudo Tudo Todas as partes Que eu quero viver Não E tem muitas coisas Assim Planos profissionais Nossos Que vão Nascido Gente Gente Tem muitos projetos Tem muitos projetos Profissionais Assim Que Meu Deus Eu não vejo A hora De compartilhar Com vocês Que vai ser Assim Gente Vocês vão amar Tudo E vocês fazem Parte disso De verdade Vocês fazem Parte disso Olha Eu estou aqui Na minha cidade Na cidade Que eu tenho Um amor Mas vocês Entendem De proporção O senhor Tem muito Para fazer O senhor Pode fazer Onde quer que Você esteja Para vocês Terem noção Pessoal Algo que a gente Mais fica assim Meu Deus Amor Como é que vai ser Porque aqui Na nossa cidade Para a gente viajar Quantas horas de viagem Cinco horas de viagem A logística é muito ruim É cinco horas de viagem Para a gente chegar Num aeroporto Não é fácil Meu Deus Amor A gente vai lá Numa cidade Que vai ter Aeroporto Pé aqui Gente Gente É coisas mínimas Mas para a gente Vai ser São Paulo Vai ser um tempo Muito bom Meu Deus Vai ser incrível Ansiosa Eu estou muito ansiosa Eu amo muito Muito vocês Também E de pensar Que eu entrei Eu entrei na internet Eu era solteira Eu era praticamente Uma adolescente E ver tudo O que eu já compartilhei Com vocês Gente Para mim Não tem preço De verdade Mas a gente fica por aqui Se preparem Daqui a uns meses Meu Deus A gente tem muito Vânio em São Paulo Vânio em São Paulo Acompanhe a saga Gente Vocês vão ver tudo Amo muito 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 Vocês Um beijo Fiquem todos com Deus E até a próxima Meu Deus Eu estou muito feliz Eu estou com certeza E até a próxima Ai